E salve, salve rapaziada, tudo isso aqui pra vocês, mais um videozão aqui no meu canal E hoje rapaziada, eu tô aqui no Rebaixados Elite Brasil, novamente meu parceiro, ó, ó, ó E tamo de jeta gringo, fi, cê tá doido, ó, ó, o driftão, freio de mãozinho, ó, básico, tá ligado, ó Vem aqui na primeira marcha aqui, ó, depois joga pra cá, ó, tá ligado, ó, sem freio de mão Sem freio de mão, o carro tem motor, o carro tem força, vai de boa, tá ligado, ó, ó, joga pra cá agora, ó Faz um drift em volta da polícia aqui, ó, freio de mãozinho, tá ligado, pra esticar um pouco o drift, né, só, ó, só Toma, fi, toma, ó, drift em volta dos caras, tá ligado, cê dizem atrás aqui, ó, cê tem me enrolado, fi, ó Eita, segura, ó, o carro bateu no muro, fi, toma, receba, receba, fi, receba, eita, bateu foi tudo aqui Rapaziada, tô aqui ensinando pra vocês mais um videozão no Rebaixados Brasil, no canal aqui E é o seguinte, rapaziada, ó, ó, tô de jeta gringo, pra poder trazer pra vocês aqui um easter egg Que o Juninho Mandela encontrou, fi, ó, é, o Juninho encontrou um easter egg, confia, rapaziada, confia Que eu encontrei um easter egg aqui no jogo, fi, confia Mano, fica sabendo aí, mano, não sei se é verdade Esse easter egg eu não sei se é verdade Tem um passagem que me encontrou, tá ligado, chamado Rebecão Rebecão me avisou que tá, que tem aqui um easter egg escondido pelo mapa aí, rapaziada, isso mesmo Tem um easter egg escondido pelo mapa aqui E fica lá na favela, tá ligado Mano, o, quem me contou foi o Rebecão, esse easter egg aí Só que o Rebecão ficou sabendo pelo Canela Seca, tá ligado Cês tão ligado o Canela Seca aí, rapaziada, do canal aí Enfim, então, Canela Seca falou que tem um easter egg na favela lá De um caminhão, é, na Casas Baiana, tá ligado Na Casas Bahia, fi Isso, meu rapaziada, tem um easter egg lá na Casas Baiana Então, vamos fazer o seguinte Vamos buscar o Canel Guicho lá Na, lá no Como é que é mesmo? Lá no remorso de veículo, né E vamos Ir lá no Na favela procurar esse easter egg, rapaziada Os easter eggs vão na Casas Bahia, tá ligado Casas Baiana, fi, do nada Fiquei saber que tem easter egg aí Então vamos lá, fi, ó A gente vai comando a bomba, fi, ó Segura, fi, segura, pega nóis Pega nóis, ó Freio de mãozinho, freio de mãozinho Pra entrar aqui, ó Eita, eita Ximara, é pra ter engatar a primeira aqui Não foi a segunda Ah, beleza Deixa eu vir aqui na bomba aqui, ó Chamando o freio de mãozinho aqui, pá Vamos entrar aqui, ó Entrar aqui, rapaziada A gente vai uma música de fundo aí, tá ligado De um gris aí, mãe É porque meu vizinho tá escutando o freio aqui, entendeu Então me desculpe aí Mas eu acho que não tá pegando na Acho que não tá pegando no vídeo não, rapaziada Porque o sonho dele é meio de baiano, tá ligado Aí acho que não tá pegando Vai ser, rapaziada Eu espero que não tá pegando no vídeo não, ó Aqui, fi, cheguei aqui Vamos lá É, eu vou levar Quer saber, mano Não, deixa quieto Eu ia levar o Jetta junto, mas Deixa quieto Vamos de Camiongiche Roller de Camiongiche Porque vai ter um baú Vai trobar um nele ainda aí, ó Aí, ó Camiongiche é um brabo Que veio nas últimas ataliações aí do jogo aí Que foi o hype, né, mano Muito de gostar do Camiongiche Beleza Peguei o Camiongiche aqui A gente já sai até no Drift Vamos agora rumo à favela Que lá tá o easter egg, rapaziada Do caminhão, rapaziada Isso mesmo, do caminhão Vamos lá na bomba, lá, ó Você tá doido Filho, na bomba Vamos na bomba Dá o risco que eu tô passando É isso, ó Segura Chegando aqui, rapaziada Cheguei na favela aqui Agora Fui em busca Do easter egg, mano Bom Pelo que eu fiquei sabendo O easter egg tá Oita Meu Deus, eu bati aqui Pelo que eu fui sabendo O easter egg tá lá na banda Lá de cima, rapaziada Isso mesmo Eu tô batendo tudo Lá na banda do Canela Seca, mano Porque o Canela Seca Aqui ele tem uma gangue Aqui, né, rapaziada Na favela Mano, tem a gangue Do Canela Seca E tem a gangue do Badá Tá ligado Então nós já passei Do Canela Seca Lá no Canela Seca E faz que ele encontrou Lá na favela dele, né, fi Então Vamos subir aqui, ó Esse easter egg Usando a casa baiana Tá ligado Eita, meu pai Vai, vai, vai Sobe, sobe, sobe Meu Deus, rapaziada É meio complicado, né, mano É porque eu fui vindicar Meu guicho bem, fi Meu Deus do céu Aqui, rapaziada Chegamos aqui E, mano, cheguei aqui Agora eu vou mostrar pra vocês Onde tá o easter eggzão, fi, ó O easter egg tá por cá, ó Tá pra cá Você tem que vir aqui, ó Será que vai passar aqui? Tem que passar por um canto, mano Porque naquela seca Daí me avisou Que passar pelo cantinho ali, ó Aí, ó Passei aqui, tranquilão Aí, rapaziada Agora você tem que vir Bem aqui no cantinho aqui, ó Calma aí Tem que dar aquela rézinha E tem que passar bem aqui Pelo cantinho, ó Aí que vai aparecer bem aqui, ó Aí, rapaziada Apareceu aí o easter eggzão Brabíssimo, rapaziada Olha esse easter egg aí Do caminhão guincho, fi Cê tá doido, caminhão dele Olha só que brabo O easter egg aí Do caminhão guincho, rapaziada Mas, rapaziada O easter eggzão brabo, tá ligado? O easter egg Do caminhão guincho aí, fi Olha só Do caminhão da Casbahia, tá ligado? Casbahiana Mano, balzou na Casbahia Casbahiana Vamos fazer entrega, fi Cê tá doido? Eu acho que eu vou gravar um vídeo pra vocês Ainda de virando motorista Das Casbahia Olha só Que dê a chave, né, fi? Mas, é isso aí, rapaziada Vamos sair aqui com o caminhão aqui, ó Vamos sair com o caminhão aqui Lembrando Tudo isso aí é uma montagem Não tem como fazer isso aqui no jogo É impossível fazer isso aqui no jogo Tá ligado? É só montagem Pra gerar o conteúdo Pra gerar o entretenimento E é isso aí, rapaziada, mano O que vocês acham aí De um câmera da Casbahia aqui no jogo? Sabe a cara da hora? Hein? Não sei não, rapaziada Mas, é isso aí, mano Se você gostou da visão Deixa aquele likezão Se inscreva no canal E ativa o sininho Da notificação pra perder o meu vídeo Tamo junto, valeu É nóis E fui! So, tell me what you want Tell me how you want it Tell me all the reasons That you're running away I don't think you're here to stay No, I don't think you're here to stay No, no, no I just wanna be with you I just wanna be with you, yeah I just wanna be with you, yeah I just wanna be with you